Uma das grandes bênçãos que nós temos é provérbios, e nós estamos esse ano falando dele. No capítulo 3 até o capítulo 10, existe uma coisa que você faz e depois usufrui. Faz, usufrui. Desse jeito, cada dois versículos tem uma mensagem, primeiro isso, depois aquilo. E o versículo 10 termina o versículo 9. Aqui diz o seguinte, e se encherão os teus celeiros, manda você honrar o Senhor Deus com as primícias de toda a sua renda. Aí diz, e se encherão os teus celeiros, abundantemente, não vai ter escassez, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vai transbordar, meu irmão, vai ser muita coisa boa. Deus vai fazer algo grande para você. Veja esse testemunho. O que é que Deus fez? Eu tenho um problema de astrógeno, estava com a perna ruim de coluna, e agora estou bem menor. Como é que você veio andando aqui hoje? Eu vim meio rastrando a perna. Eu vim meio rastrando a perna. Assim. Agora anda normal. Não tem nem comparação. Glória a Deus. Agora eu oro. Pai, toca nessa pessoa. Mal que está nela, eu digo, vá embora, desapareça. Em nome de Jesus. E você diz, amém. E você diz, amém. E você diz, amém. E você diz, amém. E você diz, amém.